Deixa eu só dar um toque nela aqui, para a gente começar. Não sei se ela me viu. Nina está aqui. Oi Nina, sinal para você, já já eu te puxo. Só estou esperando a Alexandra entrar também. Não estou te vendo, Alexandra. Salve, Denéria. Deixa eu só... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Só um segundinho. Vou escrever aqui umas dicas para a Alexandra conseguir entrar. Salve, salve. Acho que passei aqui para a Alexandra, acho que está aqui, acabei de vê-la. Começando o nosso papo então hoje com a Alexandra Henry, direto de Nova York, para falar com a gente sobre o filme dela. Olá, Alexandra. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Não, imagina, teve problemas na internet aqui também. Deixa eu já puxar a Nina, a gente já começa um papo a três aqui, para ela não ficar esperando lá também. A Nina também está aqui com a gente, a Nina é uma das personagens do filme da Alexandra que a gente vai falar hoje. Só esperar ela entrar, a gente já visenta a Nina também. Nina? Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Olá, Nina, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo! Nossa, muitos anos já! Prazer enorme estar com vocês também. Obrigado. Obrigada. Deixa eu fazer uma breve apresentação de vocês duas aí também, para quem está acompanhando Noite Fora do Museu agora essa live. A Alexandra fez um filme chamado Street Heroines, desculpa o meu inglês, você pode falar melhor do que eu. É Alexandra ou Alexandra? Como é que eu te chamo? É Alexandra. Alexandra. Tá, tudo bem, eu vou tentar não abrasileirar o seu nome. E ela fez esse filme que achei incrível, fiz a lição de casa, o filme não está disponível ainda, vai ser lançado ainda, e conta a história de mulheres no grafite. São Paulo, especificamente, tem uma parte muito grande, onde a Nina é uma das personagens, mas fala também da cena latina, de Nova York principalmente, e a gente vai bater um papo aqui. E a Nina, das precursoras aí das mulheres no grafite em São Paulo, referência, enfim, não só nacional, mas mundial. Conversei com muita gente já, eu conversei com muita gente já, Nina, nesses, sei lá, o Arte Fora do Museu tem uns 10 anos já, né, a gente tem todas as mulheres com quem a gente fala, a Nina é uma influência direta, assim. Então, uma grande honra ter a Nina aqui com a gente hoje também. E a gente vai bater um papo um pouco sobre esse filme, como é que foi também essa inserção da cena do Brasil no filme, né. Antes de começar realmente o filme, quero saber como é que vocês estão, tá todo mundo bem, vacinado, tá todo mundo tranquilo em casa? Pois, eu posso falar um pouquinho, eu tô aqui em Brooklyn, Nova York, e pra mim, eu sempre tive uma obsessão com o Brasil e a cultura brasileira. Essa nasceu com a música brasileira, que eu sempre tava na casa, né, escutando essa música, mas essa quando foi muitos anos atrás, mas acho que por isso, também eu tava muito interessada na arte de Brasil. Então, especificamente, a arte da rua. Então, a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu percebi que teve muita arte na rua, e eu achava importante falar sobre a cena brasileira no filme. Nina, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Como é que foi participar, enfim? Olha, foi super legal, porque eu tô bem, né, voltando assim à pergunta, eu tô bem, essa pandemia eu acho que veio pra gente refletir sobre vários assuntos, né. Sobre o filme, foi super legal, porque geralmente, né, quando se fala de grafite, eu acho que é uma coisa automática, infelizmente, até hoje. Você já pensar em homens, né, pensar no sexo masculino, a maior parte dos documentários é feito basicamente com homens e pequenas participações de mulheres. E o que ela fez, eu achei que foi super bacana, porque ela fez um documentário sobre as mulheres, né, que pra uma mulher que tá na rua é muito mais difícil do que pra um homem, né. O homem, eu acho que ele aguenta, ele resiste muito mais às críticas, ele resiste muito mais às força física também, por você estar na rua, né, você tem que aguentar sol quente, principalmente, né, a gente falando aqui do Brasil, sol extremamente forte. Na Europa é um frio intenso. Então, eu acho que o homem, ele tem uma resistência maior, então, acaba sendo realmente muito mais homens estar na rua. E quando a gente fala de mulheres, eu vejo que elas realmente são heroínas, né, porque a gente, não é ser feminista, mas a mulher acaba agregando muito mais coisas, né, quando tem uma criança, é muito mais fácil o homem deixar o filho com a esposa e sair pra pintar, e a mulher, geralmente, ela tem que levar junto, né. Então, eu vejo por amigas minhas que levam os filhos quando elas vão pintar. Então, eu acho de extrema importância esse documentário. Eu acho que é muito legal, foi muito bacana, eu acho que já tem que até fazer um novo e mais um. É incrível, né, eu vi o documentário hoje, na verdade, Alexandra, foi bem, eu vou ver bem em cima, assim, pra ficar bem nítido na minha cabeça. E, assim, eu posso estar bem errado, mas não tem um homem falando no documentário inteiro. Especialistas, fotógrafas e artistas também, né. Isso eu achei muito legal, assim, porque realmente, como a Nina falou, é um mundo já machista, o mundo do grafite. Não só do grafite, né, acho que o mundo em geral é bem machista. Você se propor a fazer um documentário onde só mulheres falam, assim, acho que foi uma iniciativa, uma iniciativa, iniciativa realmente louvável. E, realmente, dá pra fazer uma só de São Paulo, de meninas de São Paulo, por exemplo. Acho que, eu imagino que em Nova York a cena deva ser igual também, de mulheres na atividade. Pois é, sabe que, durante a filmagem, eu entrevistei vários homens, mas só que, no final, quando, como você tá montando a história, né, parece que foi mais importante elevar as vozes das mulheres, em vez de ter essa, como você fala, e desculpa, o meu português faz muito tempo que não tô falando muito português, tô procurando palavras e se falou errado, desculpa. Mas, eu achei muito importante de iluminar as ideias, as vozes, as mensagens das mulheres, porque, como a Nina falou, não existe muita documentação sobre as mulheres que fazem parte da cena, né. Então, eu queria dar essa oportunidade pelo mundo, que o mundo conhece melhor as mulheres, que tá sacrificando muito, também tentando de participar no conversa público, né, com essas mensagens. E acho ainda mais importante hoje, por exemplo, a gente tá observando lá no Afeganistão, que tá acontecendo com essa regressão dos direitos humanos, especificamente das mulheres. Eu acho ainda mais importante que as mulheres têm esse lugar pra falar e se expressar. E como foi pra você, como você chegou até a Nina, né, acho que, assim, o seu objeto já tava meio claro, mas como você chegou até ela? Não, eu tava pensando agora como que foi, mas eu, a primeira vez que eu descobri as obras da Nina foi quando eu morava em Los Angeles, acho que foi no ano 2006, 2007, antes que eu mudei pra Nova Iorque, mas teve esse jornal, que era um jornal bem pequeno, mas se chamava Art Street Journal. E uma obra dela era na capa. Então, por isso, eu fui através da arte da ela e eu descobri que era uma mulher que era artista e tava, eu acho que era uma propaganda pra uma verneçagem, um show, então eu fui na galeria também. Eu vi todas essas obras da Nina, então eu sempre lembrava dela por causa disso. E essa foi antes que eu teve essa ideia de fazer um documentário sobre as mulheres. Mas eu acho que era muito importante porque quando eu descobri as obras dela e como ela ela tava fazendo os murais, que, não sei, me percebi que não, desculpa, eu perguntei como cadê as outras meninas, sabe? Porque só uma mulher num show desse tamanho, então foi, me ajudou pra fazer essa pesquisa. Vários elogios aqui. Quem quiser mandar pergunta pras duas, fiquem à vontade aqui, que a gente repassa aqui pra elas. O pessoal tá até escrevendo em russo aqui, não entendo. Aí fica mais difícil pra ler. Mas, Nina, deixa eu te perguntar. No documentário, fala do seu começo, na verdade, né? Que você era praticamente a primeira de uma cena, assim. Como que é? Isso eu tenho falado com várias pessoas, várias mulheres que têm trabalhado com grafite. Elas relatam sempre as mesmas coisas, assim. Ir para a rua, você tem que ter quase um padrinho, alguém que te leva, alguém que te protege de alguma forma. Eu tenho visto várias mulheres que se unem nas crios delas pra conseguirem quebrar essa barreira. Como foi pra você, assim, tipo, no começo, tipo, imagino que só você de mulher, né, nesse começo, como que foi quebrar essas barreiras, né? Olha, a gente fala dos anos 90. Até agora mudou muito, né, pra sair na rua, como as meninas saem. Eu acho super bacana elas fazerem uma proteção simultânea. Isso é super importante. Mas eu comecei a pintar em 92. Na época, só pra dar uma retomada na minha história, eu comecei, na verdade, pintando quadros. Eu pintava quadros em casa, desde pequena. Minhas telinhas eram pequenininhas. E eu vivia pintando esses quadrinhos. E daí, com uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer teatro, né, curso de teatro, junto com a minha irmã, voltado pra rua. Que eu achava o máximo, né, as pessoas estarem naquela rotina louca de São Paulo, né? E, de repente, tem um teatro. Quebra a rotina, você vê as pessoas sorrindo. E eu tava fascinada por esse, por essa atividade de estar na rua, encenando, né? Porque eu falo assim, que todo artista, não todo, mas muitos artistas, eles acabam passando por vários tipos de arte, porque, né, principalmente na adolescência, porque a arte tá dentro dele. Então, ele quer conhecer outros tipos até se encontrar no que ele ama fazer. E daí, isso daí fez com que eu começasse a olhar a rua de uma forma diferente e tudo mais. E fui fazer o curso. Aí, o curso era pra fazer extensio. E eu falava assim, meu, se eu consigo ampliar no extensio, se eu consigo ampliar na parede, não é isso. Enfim, entrei pra um colégio técnico, né? Na época, tinha o colegial técnico. Acho que hoje já é suplemento, eu não lembro. No complemento, quer dizer... E lá, eu conheci outros grafiteiros. Como a gente não tinha internet, a gente não tinha revistas, a gente não tinha loja de grafite, a gente não tinha nada. A gente tinha o Spray Color Gin, a linha geladeira Ford Fiat, né? Aquela pouca coisa. Aí, tinha de bike também. Tinha duas cores, que eram de bicicleta. E assim, a gente não tinha praticamente nada. Então, ali, quando você conhecia outro artista, era meio que assim, você está entrando na internet atual. Então, você trocava a figurinha. Então, você queria sair junto pra trocar a informação. Ah, como que você faz? Como que você deixa de fazer? Então, era natural a gente sair junto, não por proteção. Não porque precisa levar, precisam me levar como modo de proteção. Até porque ninguém sabia o que era grafite. Nem a gente sabia direito o que era grafite. Então, a gente saía junto pra aprender um com o outro. Pra trocar informação. Porque era gostoso estar todo mundo junto. Porque era assim, vamos sair pra pintar. Era tipo, vamos sair pra balada. Vamos sempre comer pizza. Era a mesma coisa. Era a mesma diversão. Então, a gente saía junto. Aí, como não tinha esse meio fácil de comunicação que é internet, Às vezes, se você estava andando de ônibus, todos os adolescentes, via alguém pintando, você tinha que descer. Você tinha que tentar trocar telefone. Não era celular. Telefone fixo. Trocar número. Tinha gente que nem tinha telefone fixo ainda. Então, a gente trocava muita informação e conhecimento. Descia, conversava. Tanto que na época que eu comecei, eu conheci. Ela assinava Yama, mas eu acho que o nome dela era Tatiana, que ela estudava também no mesmo colégio que eu. Morava em outro bairro totalmente oposto do meu. Nós saímos algumas vezes pra pintar, mas aí ela se formou. Começou a namorar, acabou deixando o grafite. E daí eu continuei meio que sozinha. Aí depois encontrei uma outra pessoa. Então, pode até ser que na mesma época, no mesmo dia que eu estava na rua, de repente eu estava no centro de São Paulo, devia ter alguém na Zona Norte pintando. Ou eu estava na Zona Norte, tinha alguém na Zona Sul. Mas a gente não ficava sabendo. Então, eu fui aqui uma das poucas que continuou a pintar mesmo depois de vários anos. Então, nós não saímos juntos meio que pra apadrinhar ou pra proteção. Saímos pra aprender junto. Porque era a nossa internet. Se alguém aparecia com um livro que hoje, acho que todo mundo tem, aquele Spare Can Art ou Subway. Era assim, gente, você tem esse livro? Deixa eu ver, deixa eu folhear. Porque você não tinha como comprar. A gente ia na... O lugar mais fácil de encontrar era a Livraria Cultura, que você encomendava um livro. Vinha depois de meses. E aquela fortuna pra adolescente. Então, assim, eram relíquias. Então, a gente gostava de estar junto pra poder compartilhar essas coisas. Foto de grafite. De papel. Então, assim, quem tem câmera ou... Quem tinha câmera ou estava com filme, tirava foto pra todo mundo. E depois a gente dividia. Custeava os valores. Porque era caro demais. Até cada um ter a sua própria câmera. Aí, é claro, né? Eu comecei a pintar 14 anos. E daí, você vai juntando dinheiro, você começa a comprar a sua câmera. Você começa a comprar o filme. Aí, você faz, assim, um mês de rolê pra depois revelar todas as fotos. Então, era super gostoso. Só que eu vi que, com o passar do tempo, pintar na rua, realmente você tem que ter agora um olho na nuca. Pra olhar o que tá acontecendo. Porque daí você está vulnerável hoje na rua. Antes você tava pintando, as pessoas te olhavam, tipo... O que você tá fazendo? Né? O que que é isso? Até bandido, às vezes, parava, né? Os trombadinhos da época. Parava, ficava olhando. Aí, você via que, às vezes, eles iam, assaltavam um carro e saiam correndo. Mas eles paravam pra ficar olhando. Tipo, o que que é isso? Né? Despertava muito a curiosidade. Hoje, já não. O índice de criminalidade aumentou no mundo. Né? Tem aumentado. Então, a gente acaba tendo que ter um olho na nuca. Né? E ter que sair em turma. Não dá mais pra sair sozinha. Não sei se subiu aí alguma pergunta que eu falei pra caramba. Não, mas fica à vontade. A gente vai... Tem que dar... Eu que tenho que falar menos. Vocês duas que tem que falar mais. Na verdade. Eu tô aqui mais pra conduzir vocês. Vou fazer um bate-bola, assim, com vocês puxando assuntos, né? Pegando já esse gancho do que a Nina falou. Alexandra, no documentário, tem uma parte lá. Isso é de praxe. Praticamente, assim, 90% dos grafiteiros citam o filme Wild Style como uma grande referência. Primeira vez que viram, assim, né? E é engraçado, porque a cena de... É como se a cena de São Paulo caminhasse em paralelo, assim. A Nina falou muito que internet é tudo muito mais escasso. Então, eu acho que era muito uma convivência entre as pessoas que acabou influenciando. Um influenciava o outro, tal, e acabou criando uma cena. Como que você vê a diferença do seu olhar de americana, né? Como você vê a diferença da cena do Brasil pra cena de Nova York? Eu sei que a cena de Nova York, por exemplo, tá muito ligada com o gueto, com os trens. E aqui em São Paulo é praticamente impossível você andar um quarteirão sem ver um grafite, sem ver uma pichação. Queria que você fizesse alguma comparação entre essas duas cenas. Não, é uma boa pergunta. Eu acho que a grande diferença entre a cena de grafite em Estados Unidos ou Nova York e São Paulo é essa coisa entre grafite e pichação no Brasil, em São Paulo, praticamente. Mas aqui nos Estados Unidos a gente tem o bombing, o tagging. Então, a palavra grafite tem outro sentido aqui do que no Brasil, por exemplo. O grafite no Brasil representa mais, tipo, a arte da rua, os murais, as personagens, né? E o picho é mais a tipografia, o estilo. E também acho que vem do outro lugar interior, né? Ok? Tem outro sentido, né? Mas em Nova York ainda existem essas pessoas que vão fazer os tagging, o bombing. E durante essa pandemia, muito mais, né? Eu acho que as pessoas que ficam na casa todos os dias têm que ir para a rua e fazer uma coisa para se lembrar que existe, né? Porque se não ficam em casa, vai ficar completamente louco. Então, eu percebi muito mais grafite aqui nos Estados Unidos durante o ano passado. Mas agora em Nova York tem o street art, que é muito mais popular do que antes. Do que antes. E também o grafite das trens não existe, porque agora a tecnologia das trens, sabe? O material que eles usam para construir os trens, os subways, não deixa ficar o spray paint. Então, se você tem o spray paint mais avançado, talvez vai ficar, mas não vai ficar muito tempo. E também, para entrar nos lugares onde você pode ter acesso ao trem, é bem difícil. Porque tem muita polícia, muita polícia, muita seguridade, então... Então, não sei. Eu acho que também as pessoas, tipo Lady Pink, que é a grafiteira mais famosa dos Estados Unidos, ela não faz essas coisas ilegais agora, sabe? Ela só faz murais que fazem parte de um festival. Ou também, se alguém pedir para ela pintar um mural no restaurante ou num lugar que já tem permissão. Mas, e também os outros grafiteiros dos anos 80, 90, eles não... Já era para eles ir na rua, mas agora eles estão focando mais nos shows da arte, né? Ou as outras oportunidades de fazer uma colaboração com uma marca, ou mais oportunidades de se expressar assim. Eu acho que isso acontece também no Brasil, né? Depende do nível da sua experiência, também o que você quer fazer com a sua arte. Não sei se eu responder. Acho que assim, existe uma... Acho que a Nina pode falar bem disso também. Acho que existe quase um caminho que alguns grafiteiros fazem, nem todos, né? Que é da pichação para o grafite e para a galeria, né? Então, existe um... Algumas pessoas almejam isso, outras pessoas só querem ficar na pichação mesmo. Outras pessoas só querem ficar no grafite. Acho que mais existe também essa transição. Você falou da Lady Pink, enfim, outra grande referência também. Um dos grandes nomes, talvez seja o maior nome da cena de Nova York entre as mulheres. Eu queria perguntar para a Nina isso, assim. Quando você começou a grafitar, você lembra da primeira vez que você teve referência de alguma grafiteira? Tenho. A primeira que você ouviu falar? Lady Pink. Não tem jeito, porque foi através do livro. E, se eu não me engano, no livro só tinha ela. Só tem ela nesse livro, né? Não tem outra mulher. Não tem outra referência. Então, quando eu comecei a pintar, eu vi que tinha a Lady Pink. Falei assim, cara, mas tem tanto homem. Só ela? Achava meio estranho. Mas eu falei assim, legal. Tem mais alguém. E ela começou bem antes de mim, né? Ela começou nos anos 70, a Lady Pink. E ela foi uma grande referência mesmo. E eu tive o prazer enorme de fazer uma exposição com ela. Com a Mickey, que é da Holanda. Também da mesma época que a Pink. Com a Faith, que é da África do Sul. Com a Tasha, que é Austrália ou Áustria. Cara, eu sempre confundo esse país. Enfim, e já fiz com a Sun. Então, assim, com a Sassu do Japão. A Sassu já é um pouco mais recente. Mas, assim, eu pude conhecer essas mulheres. E daí você fala assim, meu, quem diria, né? Que eu vendo elas num livro, elas serem uma referência pra mim. E hoje eu poder ter esse contato com elas. Foi, assim, incrível. E hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais referência. Mas a Leigh Pink, pra mim, foi a única mulher de referência que eu tinha na época. A única, assim. Não tinha outra. Porque a gente só tinha acesso a esses dois livros. Que era assim, quem tem, não sai com ela ali na rua. Senão a gente vai querer ficar folhando até assumir as fotos. Mas era incrível, assim, poder ver o trabalho dela no livro. Eu tenho os livros também, né? Depois eu consegui comprar os livros. E esse percurso que você falou, realmente, tem artistas que seguem esse percurso, né? Pichação, grafite e galeria. Tem gente que vai pichação, galeria. Tem gente que vai grafite, galeria. Tem gente que vai galeria, grafite, galeria e, enfim, transita. Não tem uma ordem. Cada um tá seguindo um caminho. Sim. É, eu só falei o, talvez, o mais comum. Mas é isso. Acho que não existe uma regra, né? Tem gente que já começa direto no grafite. Eu conheço pessoas que partiram da galeria pra ir pras ruas também. Existe um... É, mescla de caminhos aí. Só responder o ateliê, a Adriart, isso aqui, tá perguntando se vai ficar gravado. Fica gravado aqui no nosso Instagram. Depois eu subo no YouTube, no Facebook e também vira um podcast. É só procurar arte fora do museu que você vai achar esse papo que a gente tá fazendo aqui agora. Aproveitando esse fato de você falar assim, só tinha a Lady Pink nesse livro, né? Eu até... Esses dias eu tava vendo um fato... Tem um livro famoso que chama A História da Arte, que é do Gronche. Esqueci o nome do cara. Mas é um livro muito famoso, um catatau, assim, que todo mundo usa como referência. E não existe uma mulher citada nesse livro chamado A História da Arte. Não tem uma mulher. É um livro de 1910, é fruto do seu tempo, claro. Mas não existe uma mulher. Daí teve um pessoal que pegou e reeditou esse livro, inserindo mulheres, assim. Tipo, a Idade Média, quem tava fazendo, sabe? Renascentismo, tipo, eles estavam colocando várias coisas, assim. Então é isso. Acho que é uma luta diária, né? De você... Nós, homens, a gente não tem muita essa noção disso. Mas, assim, impor o seu trabalho, sabe? Serviço, assim. Porque se você não fala que... Se você não luta por isso, acaba que você não vai conquistar esse espaço, né? Até pegando um outro dado que eu tava vendo hoje... Agora eu sei o que eu tô falando muito, vou falar rapidinho. Eu vi um... Eles vão instalar aqui em São Paulo, Alexandra, cinco esculturas de personagens negros da história. São quatro homens e uma mulher. E aí teve um instituto que fez o levantamento de monumentos da cidade de São Paulo. São 300 monumentos, mais ou menos. 200 são figuras humanas. Desses, de 200... Veja bem, 200 esculturas em São Paulo, cinco são de figuras negras. E acho que dez são mulheres, ao total. Então, assim, já existe uma subrepresentação histórica na cidade. Eu acho que isso daí também não é exclusividade de São Paulo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco de onde que partiu realmente esse objeto do seu documentário, né? Estudar as... Estudar não, né? Tipo, pegar como objeto realmente as mulheres artistas. E por que São Paulo, Colômbia, né? Que você pega em Nova Iorque. Não, tá. Eu acho muito importante que as mulheres se escrevem, se tiram fotos, fazer a documentação sobre o que as mulheres fazem. Porque, como você falou, Filipe, que as mulheres não imporam vocês nos livros da história, nossa história não vai existir, sabe? Então, eu acho muito importante de escrever ou escrever de novo essa história da mulher, né? E não só da cena da grafite, mas também o meu time de produção é feito quase 100% mulheres. Tipo, as produtoras são mulheres. A editora é brasileira, ela é de São Paulo, mas mora aqui. E também o diretor de fotografia, ela é mulher, sabe? Eu queria fazer o projeto inteiro. Um projeto sobre as mulheres feito pelas mulheres. Eu acho muito importante também para mostrar que a mulher é capaz de fazer todas essas coisas. E também contar histórias de uma maneira muito profunda, muito inspirador, muito bonito, sabe? Todas as pessoas que pensam que, ah, sou mulher, mulher vai ser secretária. Ou mulher vai, tipo, responder as ligadas de telefone. Não sei, sabe? Que é uma mulher muito mais capaz de fazer várias coisas. E também eu acho importante fazer esse documentário para inspirar outras mulheres. Não só para virar grafiteiras, mas também para continuar no caminho que elas se encontram, né? Talvez na área de ciência, talvez na área de médico, talvez na área de político. Eu acho muito importante que a mulher tenha essas oportunidades sem, como se fala? Fear. Sem medo. Sem medo. Obrigada. Sem medo. Pois, então, sabe que agora também nos Estados Unidos, bom, para responder a outra pergunta, por que esses lugares? Por que Brasil? Por que Colômbia? Por que? Mas não foi por razões pessoais. Porque, como eu já falei, eu gosto muito do Brasil, eu gosto de falar português, eu sinto essa ligação com a cultura. E também acho que Nova York e São Paulo tem muito a ver também, muito em comum. Mas quando eu estava entrevistando a Lady Pink e entendo que ela foi, ela nasceu em Equador, ela era imigrante nos Estados Unidos. Eu acho que essa abriu outra parte da história dela, né? Ela estava ligada com a cultura de Equador e era muito importante também para a história do To Fly. Porque o To Fly se percebeu, se deu conta também que a Lady Pink era de Equador, como eu, mas agora a gente mora aqui em Nova York e a gente tem essa história compartilhada, sabe? Então, eu fiz umas decisões, mas também umas decisões foram feitas para mim. Não sei se faz sentido. Super. E daí, quando eu fui para a Equador para filmar o evento de Warming Paint, que a To Fly organizou e convidou todas as meninas de fora, como eu, Lady Pink, Martha Cooper, também a Pamela Castro, outra garfiteira brasileira de Rio de Janeiro, eu estava lá e as meninas me contaram muitas histórias. Então, para mim, como eu já era conectada com o Brasil, não sei se faz sentido de enfocar no Brasil, porque eu acho o Brasil muito importante no mundo do grafite. E também, até a Lady Pink, no documentário, fala que o Brasil tomou tudo o que Nova York estava fazendo, sabe? O estilo, tudo isso, e flipou e fiz uma coisa completamente brasileira, mas o mundo, apaixonei pelo estilo de Brasil. E talvez, Nina, você pode falar mais sobre isso, porque você viajava muito como brasileira e você recebeu esse sentimento, né? Sim, foi bem legal isso que você falou, né? Que o Brasil pegou o que os Estados Unidos faziam e virou de ponta cabeça. Uma das coisas que fez a gente mudar muita coisa do estilo que era pintado, né? A gente via, através dos livros, que era tudo feito em spray, as letras, as caligrafias, né? Os personagens. E aqui era tudo muito caro. E a gente não tinha uma variedade de cor. Então, vamos para o latex. Nós criamos, não que nós criamos, mas a gente adaptou uma técnica para a necessidade brasileira, que é material barato, latex, rolinho, pincel e alguma coisa de spray. E daí, às vezes, tinha bastante coisa de spray e a gente foi mudando. E eu, por exemplo, comecei nos Estados Unidos, a maioria, aí vai para ela a peteca. A maioria, eu acho que teve a influência do movimento hip-hop, né? Que era dos b-boys, b-girls. Eu, por exemplo, já entrei no grafite sem ter ligação nenhuma com o movimento. Eu entrei porque eu pintava quadrinhos e eu fiz teatro na rua, adorei a intervenção e quis pintar. Então, a minha referência para pintar na rua eram minhas meninas, cabeçudinhas de olhãs e meus montes de bicho. As minhas caligrafias são todas inspiradas em animais. Então, eu pego o shape, a silhueta de um animal, transformo ali num nina, vira um animal, mas ao mesmo tempo é o meu nome. E a gente foi criando, porque a gente não tinha muita informação do que estava acontecendo lá nos seus livros. Então, a gente foi se adaptando. E quando eu comecei para fora, já nos anos 2002, que foi a minha primeira saída, eu via que as cores que eu usava e que as pessoas que estavam comigo na época, os artistas brasileiros que estavam lá, todo mundo falava assim, cara, vocês usam cores que, tipo, vibrante, cor forte, mas a gente é assim, eu sou assim, o brasileiro é assim, né? Dizia, olha, tem bairros que as casas são tudo coloridas, que eu acho o máximo. E a gente tem isso. E, né, eu falo basicamente do meu trabalho e a alegria, né? Assim, o meu trabalho tem que permitir só coisas boas. Então, as pessoas olhavam e ficavam assim, elas tinham essa... Falavam muito para mim, né, falam ainda que o grafite brasileiro traz o calor, não só calor do clima brasileiro, mas o calor humano. Que nós brasileiros temos de abraçar, de fazer festa e tudo é festa e vamos para lá de fazer churrasco. Então, é um retorno bem legal. E ver que o Brasil acabou influenciando também outros países com essa nossa técnica, né, de misturar materiais para pintar e de não ficar somente no hip hop, mas a gente abrir o leque, ampliar o leque. E daí eu vi que a gente começou a ter uma... Influenciar um pouco mais, né, outros países. Isso, para mim, foi o máximo. Não sei se foi bem assim, mas é assim que eu percebi, né, que foi algo que eu comecei a notar. Isso que eu ia te perguntar, Nina, é... Quando você vai para fora, isso que você falou, né, acho que as cores do Brasil chamaram muita atenção, mas que momento que você reparou, que você percebeu, de fato, que o Brasil era uma potência no grafite? Olha, é difícil, né, porque eu comecei na adolescência. Eu fui para fora, porque acho que foi quando eu tive o convite para ir para fora participar de um festival e de uma exposição, em dois lugares diferentes. E eu falei assim, cara, e assim, festival de grafite, né, era um jam de realmente pintar, um monte de grafiteiro pintando ruas e ruas, né, com grafite, não para expor dentro de um museu, mas para expor na rua mesmo o grafite. Eu falei, nossa, que interessante, né, chamando o brasileiro para estar nesses eventos. Aí você vê que a coisa está mais séria, né, eu falo assim, olha, é uma potência, mas até então, até esse convite para ir para fora, para mim o grafite era apenas... eu fazia aquilo que eu fazia dentro de casa, levar para a rua sem me preocupar se a pessoa tinha conhecimento de arte, porque, só para dar um entender, quando eu fiz a minha primeira exposição, que eu chamei uma funcionária para ir na minha exposição, ela falou, mas eu posso ir em uma galeria de arte? Então tem muita... Hoje eu acho que já admitificou muito o que é você visitar uma galeria, mas ainda tem gente que acha que, ah, eu não entendo de arte, arte não é para ser entendida, para ser sentida. Então quando eu comecei a fazer isso na rua, foi para levar mesmo. Eu não tinha intuito de, ah, eu vou pintar na rua porque eu quero que meu nome bombe pelo Brasil e vá para os Estados Unidos, e vá para a Europa. Não era essa a intenção. Era uma arte que eu estava gostando de fazer e que nem sempre eu colocava. E às vezes eu colocava nome. As pessoas nem viam direito meu nome, porque eu sempre fiz pequenininha. E não colocava telefone, e-mail, nada. Eu pintava porque eu gostava de estar ali, naquela época, não tinha contato mesmo, não tinha celular. Então era mais para ter uma arte num lugar inesperado e quebrar uma rotina de algumas pessoas que vão passar ali. E daí você tem um convite para ir para fora, você fala assim, gente, o meu trabalho está sendo importante, o meu trabalho de rua está sendo importante assim, no exterior, a ponto de participar. Então eu acho que foi ali que eu comecei a ver que o grafite brasileiro estava tendo uma relevância na história do grafite. E quando você começa a ver que outras pessoas começaram a usar latex, às vezes você fala, olha que legal. Aí você acha interessante, né? Você começa a ver que tem esse... Mas foi tudo com o passar do tempo que vai... Porque no começo tudo é festa, mas depois você vai analisando e vai percebendo as coisas. É, acho que tem que decantar no tempo. para a gente entender a importância da cena. Alexandra, você falou uma coisa agora de pouco, você falou assim, esse filme é para inspirar as mulheres a fazer várias coisas, e existe até essa imagem preconceituosa de que a mulher não pode ser artista. No seu filme tem uma cena que a Nina fala, que é o caso do... Eu acho que é da pintura da 23 ali, né, Nina? Que você estava lá e perguntaram se você era secretária dos artistas, né? Acho que teve esse desentendimento aí das autoridades. Eu queria... É uma pergunta para vocês duas, tá? Acho que eu vou só passar para a Alexandra agora falar, depois você responde, Nina. Mas como que vocês veem, né? Principalmente a Alexandra, essa política de apagar da prefeitura, né? Esse caso da 23 eu acho muito emblemático, assim. Porque foi pago pela prefeitura para fazer, eles mesmos apagaram sem querer, e tiveram que fazer um acordo com as artistas para pintar de novo, assim, não bater no cabeça. Mas eu queria ver até uma visão de um estrangeiro, assim, como que a Alexandra viu essa política do Brasil. São Paulo, especificamente. Sim, pois é. Então, quando a gente estava gravando, a última vez foi com a Nina, a Magrela, a Fefe, a Palaveira, a Simone Cis. Essa foi no 2016, eu acho. Já há muito tempo, mas nessa época a prefeitura era João Dória e ele também anulou os murais de novo, né? Foi a segunda vez na Avenida 23 de Maio. Então, a gente, como eu sou super fã de arte da rua, de grafite, e também sabendo que em Brasil, em São Paulo, é uma cidade que chama muita atenção das pessoas de fora, que gostam também de grafite. Então, quando isso aconteceu, eu pensei, por quê? Por que a prefeitura está super contra essa expressão, sabe? E por que a prefeitura não entende também a diferença entre grafite e pichação? Eu acho que as duas formas de expressão devem existir em São Paulo, mas também eu acho que, pelo menos, a prefeitura, o governo, deve entender a diferença entre pichação e esse grafite, né? Então, não, eu fiquei choqueada, a verdade, mas eu acho que os governos sempre estão tentando de comodificar, posso dizer? comodificar, 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 em arte, ou comodificar, em coisas... Transformar em comodities, transformar em algo para ser vendido, né? É isso que você está entendendo. Exatamente, é isso, é isso. Se não serve o governo, também acontece aqui, nos Estados Unidos, não serve, então tem que borrar, tem que tirar, tem que exterminar, sabe? E eu acho também que, bom, é um polêmico sobre, aqui, a gente chama do lado direito, do lado esquerdo, né? Essa balança de governo, e agora nos Estados Unidos, também, privatizou, privatizou, das artes, está muito de moda também. Aqui, por exemplo, em Nova York, se você, se é artista, você quer vir aqui para pintar, talvez você é convidado por uma marca para fazer uma coisa que você pode desenhar, mas ainda você tem que colocar a mensagem da marca, né? Fazer um advertising, basicamente. Então, é bom, porque a artista é pagada, mas é compensada, mas é mal, porque você não pode ter essa expressão, freedom of expression. E, não sei, eu acho que, na verdade, não estou atualizado nas coisas com o governo em Taupalo, mas... Mesma coisa. Então, eu acho que não faz sentido, tipo, ok, você pode pedir permissão do governo com as finanças de uma marca para pintar um mural grandezco lá no meio de São Paulo, no centro, mas você vai ter que desenhar com todo... para beneficiar as outras pessoas, sabe? Não é completamente sua visão que está colocando lá. Não sei, mas eu acho que é importante sempre ter arte em público, mas eu acho que... por isso é importante que existe que já são grafite de Estados Unidos, sabe? Bem, expressão visceral. Nina? Oi? Ah! Eu queria sua opinião. Já que você viveu isso, na verdade. foram duas fases, né, que você comentou, a uma que apagou o mural que já tinha sido tombado como patrimônio e tal, e foi apagado, aí teve a renegociação, nós refizemos lá, realmente, quando chamaram para uma reunião na prefeitura, a secretária achou que eu era secretária, mas enfim, foi até o que a Alê falou, né, às vezes a mulher é vista apenas como secretária, que atende telefone, mas não, isso daí é, na verdade, não é nem passado, porque muitas vezes ainda acontece muito preconceito com a mulher artista, e eu acho que hoje, diferente dos Estados Unidos, pelo menos o que eu sinto aqui, a gente ainda consegue fazer projetos culturais para pintar onde a gente consegue um patrocinador e não necessariamente a gente tem que colocar a logomarca dele, porque a gente consegue entrar num projeto de entrar na lei, tem várias leis que você consegue entrar com um projeto de fazer mural, então você ainda tem a liberdade de expressão, né, ainda assim, tem muitas empresas que por elas não poderem fazer os outdoors, né, os banners na rua, que esse está muito proibido aqui em São Paulo, elas contratam artistas de rua para fazerem o mural e colocar a marquinha dela, e tem até um percentual, porque não pode ser muito grande a marca, porque daí senão já entra como característico de uma publicidade, uma propaganda, né, então ainda tem as empresas que fazem isso, que como ela falou, é bacana, é porque o artista, né, muitos artistas às vezes começam fazendo trabalhos publicitários, assim, e eles colocam mais ou menos a expressão dele, mas geralmente esses trabalhos com marcas são brifados, né, eles te colocam numa caixinha que você tem que colocar indiretamente algumas coisas que ele pede e a logomarca do lado, mas tem que ser pequeno, mas ainda estamos salvos, né, com os projetos e empresas que apoiam a arte de rua e que patrocinam em penas de prédio, né, laterais de prédios ou murais em, enfim, em terrenos, enfim, em várias outras coisas, eu acho que a gente ainda consegue ter uma liberdade de expressão maior do que nos Estados Unidos e a gente tem uma outra vantagem, apesar de aqui no Brasil ser proibido o grafite, né, se você não tem autorização pra pintar num muro, é proibido, é, só que nos Estados Unidos tem o, acho que é Wanda Square, que é o nome da polícia especializada pra pegar grafiteiro e aqui lá o grafiteiro e o bichador, né, que fazem os tags é o mesmo, né, não tem essa divisão que nós temos aqui, então, são policiais que estudam a caligrafia, começam a notar qual é o caminho e realmente vão atrás do grafiteiro, aqui não, então a gente tem essa vantagem e, então é mais fácil, né, de você ter o trabalho mais livre, mas ainda assim com vários cuidados, porque se a polícia te parar, você pode ir pra delegacia, você pode responder a processo, né, que a gente entra, acho que na lei ambiental, ou não, então tudo vai do que você tá fazendo, onde você tá fazendo, dos policiais que te encontraram, no delegado, envolve muita coisa, mas ainda aqui, ainda assim, aqui no Brasil a gente tem uma facilidade muito maior do que nos Estados Unidos, por isso que lá o bombing, né, que é os throw ups e os tags, eles são muito mais localizados em partes onde não tem câmera, onde passa poucos carros, é feito a maioria durante a noite, madrugada, aqui a gente pinta no domingo, de sol, todo mundo andando na rua, a gente tá pintando, e a gente tem que aproveitar isso, enquanto não chega essa ideia de ter uma polícia especializada pra grafite, porque a gente... Não vamos mudar essa ideia não, que ninguém ouça essa ideia. Mas sabe por que que não vai ouvir? A criminalidade é tão alta, tão alta, que eles precisam focar nessa outra área pra depois pensar no grafiteiro. problemas maiores. Temos problemas maiores e não temos recurso pra ter um policial só pra correr atrás de grafiteiro e pichador, porque pichador também tem bastante, né? Mas, Nina, você já passou por apuros com a polícia? Olha, de um tempo pra cá eu tô realmente como a pink, eu faço mais projetos na rua, ou paredes que eu tenho autorização, não tô saindo mais como eu saía antes, tá mudando, mudou muito, assim, o meu objetivo de vida até, não só de arte, né? Porque eu já trabalho a semana inteira no meu ateliê, às vezes, final de semana eu tô trabalhando, então hoje eu dou muito mais valor também a estar com pessoas, estar com meus pais, né, que já estão com 80, estar com meus sobrinhos, então eu quero estar, e não apenas ser, ser uma grafiteira que tá com o nome bombando na rua, eu quero estar, que eu acho que é muito, muito mais importante. Mas, no passado, eu tive várias histórias com policiais, mas são todas engraçadas, assim, nenhuma que eu nunca tive que na delegacia, graças a Deus, e eu não, não faz tanto tempo, assim, que eu parei na rua, né, de fazer realmente bombing, de sair e pintar freneticamente. Mas já aconteceu de policial, chavecar, né, começar, ai, que bonito o seu trabalho, e tal, eu tenho uma parede lá em casa, ai, me dá seu telefone, aquelas coisas. Já aconteceu de eu estar fazendo um trabalho, aí o policial parar, ele veio todo educadamente falar comigo, e daí eu peguei e mostrei o que eu estava fazendo, mostrei lá, a gente começou a conversar, ele falou assim, olha, era um terreno baldio, ou seja, não era uma casa ali. Ele virou para mim e falou assim, olha, como foi denúncia, eu precisava que você tivesse uma documentação, porque a denúncia vai para a central, e eu tenho que dar respostas para a central. Ele falou assim, quanto tempo você precisa para terminar? Ai, eu não lembro, eu acho que eu precisava de uma hora, era pouca coisa. Ele falou assim, então vou fazer o seguinte, pega as suas coisas, sai, eu vou ficar aqui mais uns 20 minutos, eu vou falar que você foi embora, que você abandonou, e eu vou sair, e eu não vou voltar antes de uma hora, então termina em uma hora. Ele falou, espera eu sair para você voltar. Ai, eu fui, saí, fiquei meio perto, ele passou por mim, acenou, eu voltei e terminei o trabalho. Então, assim, são coisas que eu falo assim, é hilário, não é um perrengue, perrengue. O meu perrengue, na verdade, é assim, quero pintar no alto, aquelas escadas extensoras, sabe, que você estende, expande, fica super alta. Você consegue pintar a lateral de uma casa, de um sobrado. E assim, que é os perrengues que as meninas passam, você está pintando, não existe sexo, é feminino, frágil, nada disso, você tem que carregar a escada para o lado, e é pesada, minhas canelas eram todas roxas, não tinha, era calço direto, bermuda, esquece, porque parecia que eu era, sei lá, apanhava na rua, de tão roxo que eram minhas canelas, porque eu apoiava a escada na perna para poder movimentar para o lado, porque era muito pesado. Aí sobe com a latinha, aí desce, aí arrasta mais um pouquinho para ir pintando. Então, eu acho que os perrengues maiores eram isso, de carregar a lata nas costas, as costas ficar com hematoma, que a lata vai batendo, a mochila vai batendo, a mão ficar com o calo de carregar o galão de latex, e as canelas roxas com a escada. Então, eu acho que os perrengues maiores são esses. Alexandra, deixa eu te perguntar, o seu filme, claro que acho que deve ter sido a intenção sua, mas ele começa em Nova York, ele termina praticamente em São Paulo, assim, você acha que dá para fazer uma linha evolutiva de uma cidade para outra? não entendo essa palavra, não entendo essa palavra, não entendo essa palavra. Deixa eu, vou me expressar melhor, o seu filme começa falando dos princípios do grafite da cena de Nova York, e aí ele encerra, ele encerra, ele não quer dizer que ele está, o futuro é o Brasil, mas assim, se a gente pensar numa cronologia, ele acabar em São Paulo, me deu essa impressão, de tipo, o futuro está para fora da grande metrópole de Nova York, está no sul, está na América do Sul, e São Paulo como um grande expoente. Você vê São Paulo como esse norte do grafite hoje? Sim, essa luz do grafite. Sim, claro, eu acho que também porque as protagonistas que eu estou seguindo, o To Fly, em Nova York, a Fusca, em México, Cidade do México, e a Magrela, em São Paulo, eu acho que elas representam a próxima geração, né, das grafiteiras, que ainda estão na rua, ainda elas estão fazendo coisas maravilhosas, e também elas estão usando o seu voz para falar dos problemas das mulheres, e eu acho em São Paulo, a Magrela, ela acho que é mais noivinha, mais nova das todas que eu entrevistei e seguir por muito tempo. Eu acho que a evolução dela como artista, tipo, explodou nesses últimos cinco anos, e eu acabei de filmar ela no ano 2017, acho que, então, já aconteceu muitas coisas com cada dessas três mulheres e nas suas vidas, e também na cena de grafite em Brasil, Estados Unidos, México, mas, para mim, se posso falar, eu acho que no Brasil tem muito potencial e muitas mulheres que estão entrando na cena, e eu gostaria de voltar em São Paulo a fazer uma série sobre mais mulheres que estão fazendo coisas muito interessantes, e, por exemplo, também os outros artistas que eu não tive a oportunidade de conectar, eu tentei várias vezes conectar com umas pichadoras, mas isso foi mais complicado, né, em São Paulo, durante essa época de filmar, mas eu acho que o Brasil está sendo muito mais conhecendo, reconhecendo por, a nível da arte pública que está passando para lá. então, eu acho que o próximo passo para o Street Heroin, depois do lançamento do filme, eu gostaria de fazer um docu-series, sabe, que vai nas outras cidades, por exemplo, na África, África do Sul, para ir no Cape Town, ou também na Ghana, a Ghana tem uma cena incrível da arte da rua, e também eu gostaria de ir até a Ásia também e a Europa para fazer essas semblanças e também os contrários entre as cidades, mas também entre o mundo da mulher, a cena da mulher lá, mas eu acho que o Brasil está no forefront de fazer coisas novas, coisas que o mundo ainda não teve visto. Uau! é demais! Nina, deixa eu te perguntar, como foi para você participar do filme, assim, estar do lado da Lady Pink, do lado dessa galera tão legal e depois as palavras da Alexandra se o Brasil está um passo à frente do resto, como que é para você estar no meio dessa seleção? Olha, foi bem legal quando veio o convite, porque eu acho que quem está, as mulheres não só que estão na rua, mas as mulheres que estão entrando em áreas onde teoricamente é praticamente homens, dominado por homens, não criticando, mas que às vezes a gente passa por muita coisa, eu achei incrível, eu falei assim, cara, e até o título, eu curti muito, eu falei, cara, é isso mesmo? E eu achei incrível a ideia, eu falei assim, mesmo que se não tivesse Lady Pink, se não tivesse, eu achei muito legal a ideia do projeto, a ideia do documentário, porque, como ela falou, a gente tem que dar voz para a mulher, você poder influenciar outras mulheres a falar assim, cara, acredita, vai fundo no que você está fazendo, pode ter perrengue, mas vamos desbravar juntas, vamos unir e vamos continuar, vamos acreditar que há uma luz no fim do túnel, eu acho isso de extrema importância, e saber que assim, mulher, que ela falou, mulher tem capacidade de fazer trabalhos excelentes, tanto quanto um homem, eu acho que não é o sexo que vai falar a qualidade do trabalho, eu acho que é o profissionalismo, a determinação da pessoa que vai falar se ela tem um bom trabalho ou não, então essas coisas que a Lê falou, é o que assim, tipo, vamos junto, e daí saber que a Pink estava junto, a Lady Pink estava junto, você fala assim, cara, a pessoa que olhava um livro, que era uma referência para mim, hoje eu poder estar no mesmo, eu já tinha feito a exposição com ela, e você fala assim, fiz a exposição, agora eu vou estar num documentário, ou seja, vai ser documentado, todo documentário e revista, revista não entendo, mas livros e documentários, é para a vida, não é para um momento, isso vai ser gerações futuras e no futuro, no futuro, quando falar de documentário, de grafite, de mulheres, tem ele ali como uma referência, então para mim foi assim, um selinho de recompensa, sabe quando você põe lá, meu selinho de recompensa, estou com a Pink, me tornei uma referência como ela, é muito gratificante, muito gratificante mesmo, mas acima de tudo, o que é, e eu faria de novo, como ela falou de fazer uma série, vamos juntos, estamos juntos, porque é isso, é dar força, é dar voz para as mulheres, independente de falar assim, vá fazer grafite, ou vá ser artista plástica, ou vá ser caminhoneira, que eu vi esses dias uma motorista de caminhão, achei lindo, ela lá, toda maquiagem, um caminhão de caçamba, de carga, sabe que carrega pedra, ela carregando pedra, e ela com cílios, prestiço, maquiagem, cabelinho arrumadinho, e lá, dirigindo caminhão, falei, cara, é isso, tipo, vamos, a gente não precisa se transformar para ter credibilidade, a gente não precisa mudar quem nós somos para poder ter respeito de um companheiro de trabalho ou de outras pessoas, a gente tem que ser quem a gente é, a gente tem que continuar sendo mulher e fazer aquilo que a gente ama fazer, e ponto final, então, a ideia da Lê, que ela fosse, um filme para dar voz para as mulheres artistas que não tem quase voz, feito por mulheres, para mostrar que a mulher tem um trabalho de qualidade, tanto quanto, tudo isso foi o que, eu falei assim, cara, estamos juntos, nem importa, mesmo que pegue só gente de escola, não tem problema, estamos juntos. Tem uma expressão, Alexandra, que era bem machista, que eu utilizava-se antigamente no Brasil, que era, acho que é só brasileira essa expressão, que era o lugar de mulher na cozinha, que é o que a Nina está falando, o lugar de mulher é onde ela quiser, não existe uma, sem machismo. Existe aqui também essa expressão, a gente está chegando quase no final já, a gente até estourou um pouquinho o que eu tinha combinado com vocês, era uma horinha de papo, mas eu vou aproveitar que o papo está bom, eu vou falar se a Alexandra quer fazer alguma pergunta para a Nina e vice-versa, fiquem à vontade. A primeira coisa, eu quero agradecer, Nina, para essas boas palavras que você falou, muito obrigada, eu acho que bom, o documentário é um selinho para você, mas eu acho que também para as outras mulheres que estão aparecendo no filme, e também para todo mundo que vai assistir quando está o lançamento, quando a gente tem o lançamento, eu gostaria que, não sei, perguntar você, tipo, qual é o seu, bom, durante o ano passado a gente está na pandemia, você, não sei, você pensou numa maneira diferente da sua vida, você preatorizou outras coisas, você já falou que você quer passar mais tempo com seus pais e tudo isso, mas eu gostaria do seu point of view como, tipo, artista, o que foi importante para você durante esse ano? Uau! eu acho que a pandemia fez todo mundo refletir muito sobre a vida, a vida como um todo, e para mim, profissionalmente, no começo, a gente não sabia o que era, eu achei legal porque eu tinha uma viagem marcada para fazer uma exposição, aí foi cancelado, fronteiras todas fechadas, e eu pude ter um tempo para eu estudar outras técnicas, só que depois as coisas foram ficando estranhas, mais tempo em casa, e trabalhando mesmo em casa, e isso fez eu refletir também, refletir muito sobre e aí, eu tenho que continuar na arte? Será que não está na hora de eu reformular minha profissão? E foi onde veio um carimbo muito forte no meu coração de que, cara, eu tenho que estar na arte, não importa, porque você está, assim, não que eu não estava com trabalho, eu tive os trabalhos, teve um momento que eu fiquei sem o trabalho, porque era o momento que eu estaria viajando, então a agenda é fechada, né, por causa da viagem, mas aí eu comecei, voltei a fazer os trabalhos, tudo, mas eu comecei a refletir muito sobre a minha vida, sobre a profissão, sobre o que eu estava fazendo, até o que eu fazia como hobby, tudo isso, então para mim foi muito legal, porque trouxe realmente, assim, eu já tinha essa ideia, mas quando você começa a refletir mesmo em todos os sentidos, né, crise, isso e aquilo, não pode pintar, não pode nada, e assim, veio uma certeza muito grande que eu não tenho que sair da área, da artes, eu não tenho que mudar de profissão, é algo que eu nasci com isso, eu preciso disso para mim, para a minha realização pessoal, e eu vejo que se eu sair através de lives, lives que eu faço, ou de bate-papo, ou de retorno, feedback mesmo, das redes sociais, eu vejo o quanto que é importante para outras mulheres, e aconteceu até uma cena maluca esses dias no mercado, uma mulher veio e falou assim, cara, você fez eu reanalisar meu trabalho de arte, reformular tudo, e hoje eu sou mais eu no meu trabalho, aí você fala assim, nossa, o meu posicionamento interfere na vida de outras mulheres, então, eu não posso mudar, eu tenho que estar aqui, além de me realizar pessoalmente, como pessoa, pintando, por ser algo que eu sou apaixonada, eu também estou ajudando outras mulheres, então, é assim, sabe quando bate aquele martelo e grava, é isso, então é isso, agora eu tenho direito de pergunta, né? Quando teremos nosso filme, nosso documentário aqui, que eu acho que até o pessoal que está assistindo também deve estar super curioso, quando poderemos assistir esse documentário, que eu falo, gente, está demais, está demais, não é porque eu estou nele, mas assim, é um documentário que vale a pena para todo mundo, quando teremos? Eu espero que a gente poderia fazer uma exposição, um screening do documentário antes do final do ano, não sei como, mas a gente vai ver uma maneira ou outra, um jeitinho ou outro para mostrar o filme, eu quero muito estar lá com vocês, também para apresentar, para te abraçar, e também as outras minas que fazem parte, mas agora o documentário está no circuito de festivais, e já foi para um festival em Bogotá, Colômbia, um festival independente, e também foi num festival lá na França, o mês passado, eu acho, foi um festival sobre todos os filmes de street art, de arte da rua, e agora vai aparecer dois festivais aqui em Estados Unidos, mas a gente está planejando para fazer um outdoor screening, um screening fora, porque merece, né, fazer um screening fora, tipo, com esse tema de arte fora do museu, também, mas eu espero, sabe, que é muito, muito confusão ainda com o Covid-19, então a gente tem que ficar mais seguro para fazer todo o direito, para não dar um riesgo a outras pessoas, mas eu espero muito, muito logo. Adorei, também estou esperando. Eu vou me intrometer na resposta da Alexandra, porque a gente conheceu a Alexandra faz umas três semanas, mais ou menos, e a gente, foi mais ou menos isso, a gente começou a conversar e a gente falou, cara, a gente quer muito exibir isso aqui, a gente está até dando um jeito de vir uma forma viável e segura, porque é isso, ainda estamos na pandemia, a pandemia não acabou, apesar de você sair aqui em São Paulo, qualquer esquina está tudo normal, mas a gente está vendo alguma forma de ajudar a Alexandra também, a exibir, acho que é quase um serviço público, um filme desse, quanto mais pessoas verem, para a gente vai ser legal, acho que para vocês também, e eu vou encerrar, mas antes de encerrar, eu queria falar que eu também posso colocar um selinho agora na minha carreira aqui, que eu estou falando com vocês duas, para mim é uma grande honra de verdade, conversar com a Nina, que eu admiro há muito tempo, Nina, eu quero falar com você depois também, de outras coisas, de outros projetos, mas é, super admiro, a Alexandra, que eu conheço há tão pouco tempo e já admiro tanto também, acho o trabalho dela incrível, temos muita sinergia, e obrigado de novo pelo papo de hoje, mas antes de acabar, vou passar a palavra para vocês, podem falar suas despedidas aí, e eu fiz uma promessa para mim mesmo durante essa live, que eu falei assim, eu não vou falar o nome de um homem sequer, e eu cumpri, eu falei o meu homem, mas palavra de vocês agora. Bom, muito obrigada a Nina para aceitar esse convite para participar, porque faz muito tempo que a gente não se fala, e obrigada a Sibeli, sua irmã, ela me ajudou muito a navegar e fazer tudo, e também quero agradecer também as outras meninas brasileiras que fazem parte do filme, e eu espero que eu possa ver elas também quando a gente faz o lançamento do filme. Isso. Bom, primeiro eu quero agradecer a Lê pelo convite de estar nesse documentário tão importante, que eu vejo que ele é realmente extremamente importante, então agradeço novamente, né, por estar nesse documentário, agradeço pelo convite de estar aqui, aí eu agradeço a ambos, né, pelo convite, tanto a Arte de Rua como a Lê, agradecer a todos que estão participando aqui, que mandaram algumas mensagenzinhas e que ficaram conosco, e também quero dizer, eu vi que tem muitas mulheres aqui, assistam esse documentário independente da profissão, eu acho que vale a pena assistir, porque vai saber, né, das histórias dos perrengues, de tudo que que as mulheres passaram e ainda passam, né, algumas histórias ainda acontecem, que vale como motivação, como a Lê falou, independente da sua área profissional, independente do que você faz, vale muito como motivação, e que venha logo esse documentário para São Paulo, que eu quero muito ver todo mundo, e como você falou, de repente fazer na rua, por ser uma arte de rua, eu acho que é super bacana, e vai dar certo. beijo para vocês duas, muito obrigado, de novo, a gente segue a nossa conversa fora do Instagram, e para quem está acompanhando até agora, vou só reforçar, esse vídeo fica gravado aqui no nosso Instagram, mas também, depois eu subo no YouTube, no Facebook, depois eu passo para vocês duas os links, tá, e também vira um podcast para quem quiser só ouvir o papo, que está ótimo. Beijo para vocês duas, obrigadão, obrigadão vocês, tchau, tchau, beijo, obrigada.